Eu gosto dela, ele é encantado, ele é minha cintarela Você vê elas mais em sua passarela Lá na ponteira, com a mina na favela É aquela que te ensina o sardim Eu faço todinho, bem devagarinho Bem gostosinho, bem pra meu crédito E desse jeito você me deixa louco Eu sou minha louca, eu tô amada na pele Eu sou minha louca, eu tô com frio Ela tira minha roupa, louca Eu sou minha louca, eu sou minha louca Eu sou minha louca, eu tô amada na pele Eu sou minha louca, eu tô amada na pele Você tá com frio, ela tira minha roupa, louca Eu sou minha louca Que delícia!